O que eu tava falando é o seguinte, estamos no menu do horário zero down, acontece alguma coisa no processador de 12ª geração, olha o consumo do CPU no menu, 75 watts no menu, isso é surreal, isso com certeza é algum bug, não é necessário que o processador esteja consumindo 75 watts no menu, por isso que ele tá esquentando, em jogo ele não esquenta tanto. E o clock dele aqui ele fica alto, em jogo normal ele fica mais baixo. Numa boa vocês vão ver, vamos ver agora, presta atenção em algumas coisas, consumo da GPU, temperatura né, que vocês já viram no Miranha que a temperatura tava bem legal, o consumo tava legal no Miranha também, e aí vamos ver se o uso da GPU também fica no talo né, mas eu acho que, eu não lembro agora no run box, mas eu acho que ficou. Ó, preme time tá tranquilo, e agora vocês estão vendo a temperatura, então é aquilo que eu falei, no menu ele passa uma impressão muito diferente do que acontece em jogo, em jogo vocês estão vendo que cara, parece que resolveram a temperatura desse Alienware. Tem um problema, ele tá no modo turbo, ou seja, ele tá fazendo muito barulho, já já a gente desliga o modo turbo e testa ele sem modo turbo pra ver se faz muita diferença, tá, de desempenho. Mas, talvez um dos motivos dele não está esquentando tanto, é porque ele tá no modo turbo e aí ele realmente fica aí abaixo dos 80 graus, que cara, sinceramente, essa temperatura é de notebook gelado. Bateu 95 ali, mas foi de novo. São aqueles picos né. É o turbo ali, ele consumiu 85 watts, aí ele esquenta. Em volta. No Miranha, eu não tinha base pra saber se no Miranha os outros notebooks esquentam ou não. No Horácio Zero Dawn a gente sabe que normalmente os notebooks esquentam, se o notebook é quente né, e a gente tá vendo que aqui não tá esquentando, comprovando. O power da GPU, vocês estão vendo que tá 120 watts pra cima também, não tá tanto quanto o Miranha né, o Miranha tava consumindo mais. Mas vamos ver o final do benchmark e depois a gente vai pro, a gente desliga o turbo pra ver se faz muita diferença. É... Eu vi que tinha algumas mensagens aqui atrás. O que eu ia falar aqui, a frequência né, falei, ela dá uma baixada, ela não fica tanto em 4 GHz como tava no menu. O consumo de memória RAM tá alto, normalmente ele não chega a consumir 13 eu acho. Não lembro agora. Mas é porque ele tem mais memória disponível. Acho que fica mais 11. Não tem mais memória disponível, ele vai consumir um pouco mais. Caso algum jogo que a gente sempre teste bata aqui seus 16 GB, não é necessário você ter mais do que 16. É porque tem mais memória disponível, ele vai alocar uma porcentagem dessa memória pro uso. Mas ele funciona muito bem com 16. Sim, ó, agora esquentou um pouquinho ali ó, bateu 93, mas são os turbos né. Então no turbo ele bate 90 e pouco e logo de seguida ele já volta. Então ele não tá se mantendo numa temperatura muito alta não. Pessoal, passaram pelo Red Dead 2 e eu nem vi. A gente também não viu não. Eu também não vi não, cara. A gente também viu. Nem a gente viu, Caio. O Red Dead tá bugado, velho. A gente vai ter que ver o que tá acontecendo com o Red Dead. Acontece isso em alguns notebooks. O frame time dele fica horrível. Só que o problema é que isso se traduz numa performance pior no final do benchmark. A gente vai acabar achando que ele saiu numa performance X. Na real era só ter resolvido o bug antes. Como a gente abriu o notebook agora, a gente vai ter que ver as configurações do Red Dead o que que é. Às vezes é por causa da placa de captura que a gente tá usando. Algumas coisas. Mas pra agora que eu lembrei. Se ligou a base ventilada? F. Estão sem base ventilada. Pô, mas peraí. Que bom. Pelo menos no tipo que não tá esquentando. Ou seja, com a base ventilada ligada, talvez ele até esquente um pouco menos, né? 88 FPS de média no Horizon Zero Dawn. Qualidade? Oi? Qual qualidade? Talo. 2K talo. E isso com o modo turbo. Vamos tirar uma dúvida da frente já? Ah, vamos desligar o modo turbo pra ver se ele faz muita diferença de performance? Então, ó, e outra coisa. O que eu vejo que faz diferença aqui é o barulho. Então, deixa eu falar pra... Não desliga ainda. Ó, só pra lembrá-los, tá? Esse barulho que vocês estão ouvindo é o barulho do modo turbo. Desliga o modo turbo, Vap. Vou deixar o microfone aberto pra vocês irem ouvindo ele baixando, ó. Acho que tá dando pra ouvir. Que agora ele tá silencioso. Dá pra ouvir ainda de fundo. Mas tá bem mais silencioso que antes, né? Agora eu vou... Colocar os filtros de volta. Bota pra rodar o benchmark de novo pra ver se a gente vai perder muita performance, Vap. Eu acho que a gente vai perder um FPS pelo que eu tinha testado. Sem alterar nada. Sem alterar nada. O pessoal falou pra testar em Full HD. Vamos testar em Full HD já, já, depois desse teste. A gente tá testando agora sem o turbo pra ver se vai fazer diferença você usar o turbo ou não usar o turbo. Já dá pra ver que em consumo a placa de vídeo continua 130 watts ali. Então o turbo não cortou o consumo da placa de vídeo. Talvez tenha cortado um pouquinho o consumo do processador, né? 40 watts ali. Eu acho que ele tava um pouquinho mais alto antes. Ali pra trás ele tava 50, até subindo, inclusive, aumentando a temperatura. Agora ele deu uma caída, só que... Não vai fazer diferença pra gente não. Não é algo que vai afetar muito o desempenho. Ó. Pegamos 88 FPS no modo turbo, lembra? Fazendo muito barulho. E agora pegamos 87 e, cara, barulho... A diferença de barulho é... É insanamente melhor. É muito grande. Ó. Agora é o barulho atual. Tá bem tranquilo esse barulho. É um barulho... Eu diria que... Tipo assim, não é que ele é silencioso que você não vai ouvir. Você vai ouvir, mas qualquer notebook gamer você vai ouvir ventoinha. Mas é um barulho silencioso. Entre outros notebooks em full load, esse aí é um barulho tranquilo. Né? É. Ele tá, tipo, da metade pra baixo. É. Tá bem tranquilo. Eu testei em decibéis. Ele tá no mesmo decibéis. Nesse modo, sem o modo G, ele fica igual ao DEL G15 no modo G. Que a gente sempre falou que era o do mais silencioso. É. Hoje a gente sabe que o TUF Game é mais silencioso ainda, né? Mas o Alienware você tem essas duas opções. No horário zero down não fez diferença. O modo G fez um FPS diferença. Agora, isso se replica pra todos os jogos? Não sei. A gente vai ter que testar pra ver. Vamos agora em Full HD que o pessoal perguntou pra gente comparar com outros notebooks. Lembrando que provavelmente em Full HD a gente não vai estar estressando a placa de vídeo em si. E sim processador. Porque vai sobrar a placa de vídeo. Mas vambora. Modo Turbo ou não? Modo Turbo, né? Modo Turbo, Paulo. Pra manter o padrão. E pra fazer ele esquentar. Porque o pessoal quer testar em Full HD. Porque eles falaram que vai esquentar em Full HD, entendeu? Aí o modo Turbo já bota mais watts também. É. E aí já bota pra ver se vai esquentar mesmo. E pessoal, vocês estão vendo que a gente está em Full HD agora. Mas dá pra ver que a gente não ganhou muito FPS, né? Pelo menos na média ali. Esse ponto aí ganha bastante. Mas a média não está tão mais alta. E dá pra ver que a placa de vídeo em si é que agora bateu 8,94. Minha boca está complicada hoje, né? Eu falo uma coisa que acontece ao contrário. Mas ó, 70% de uso. A gente não está puxando muito a GPU. A gente está puxando muito o processador. Quem está empurrando esses frames todos provavelmente é o i7-12700H. Mas vocês queriam ver temperatura? Está boa. Temperatura aí de ambos excelentes. Mas, cara, podemos dizer que encontramos um notebook perfeito? Ou ainda está muito cedo pra falar isso? Putz. Porque a gente não encontrou nenhum defeito nele. Barulho, mas até aí... Com barulho. Barulho é normal, né? Tipo... É um ponto natural e é diferente do Helios. O Helios no turbo, ele era muito barulhento com desempenho. Você tirava o turbo? Ele ainda era muito barulhento. Ele ainda era barulhento, ele tinha uma queda um pouco maior do que aqui. Sim. Aqui você não precisa ativar esse modo ultra desempenho com barulho super alto. Você vai ter um resultado muito bom. Vamos ver, porque no Horizon Zero Dawn, pode ser porque a gente percebeu que... Não sei se é isso, mas pode ser que sem o modo turbo a gente perca muito poder no processador e não na placa de vídeo. De repente a gente percebe que num CS o modo turbo faria mais diferença, entendeu? 94 FPS. Vamos lá. Eu tenho aqui alguns dados. Isso aí foi Horizon Zero Dawn. No Qualidade Suprema. Ultra em Full HD. Full HD Suprema. Deixa eu mostrar uma coisinha que eu criei pra vocês. Acho que vocês vão gostar. Aqui na minha tabelinha que eu criei, eu criei alguns gráficos, né? O que chegou mais perto desse desempenho foi justamente o LS300 com a 3070, com a 3070 desbloqueada. Chegou a 95 FPS. Só tem um porém, tá? Foi gravando a tela. Então tem uma variação aqui de alguns FPS, mas vocês estão vendo que aqui pegou basicamente a mesma performance que o LS300 com a 3070 pegou. Outro que pegou 95 foi o Zephyrus. Os Zephyrus com o i7-12700H e uma 3060. E ó, você acabou de atualizar aqui, né? Você botou, deu uma era aqui em cima. Então em Full HD, dá pra ver que ele não ganhou de uma 3070, porque aqui provavelmente o limite tá no processador, né? E foi a 3070 Ti, que empurrou porque ficou 70% de uso ali. A gente teria que testar em 2K mesmo pra ver essa diferença. Só que em 2K, o único teste que eu tenho anotado aqui em 2K de outro notebook é o Forza Horizon 5 em Ultra, que a gente tá esperando baixar. Porque aí eu sei que o Aeros 300 com a 3070 desbloqueada, chega a 86 FPS no Ultra em 2K. Aí eu queria ver no Alienware quanto que ele vai pegar em Ultra 2K no Forza Horizon 5. Aí aqui vai ser a comparação. E aí E aí E aí